Opa! Carnaval é na TV Cidade! Opa! Carnaval é na TV Cidade! Opa! Carnaval é na TV Cidade! Para dar início aos trabalhos de apuração do Carnaval 2017 em Taubaté Presente neste momento, todas as escolas de samba, Império e Boêmios do Morro Unidos do Parque Aeroporto, Mocidade Alegre da Vila das Graças, Santa Fé, Boêmios da Estiva E essa sessão de apuração será presidida pelo secretário da Cultura de Taubaté, Márcio Carneiro Opa! Carnaval é na TV Cidade! Opa! Carnaval é na TV Cidade! Opa! Carnaval é na TV Cidade! O primeiro ato aqui da comissão que vai apurar os votos do Carnaval de 2017 em Taubaté Está sendo a abertura dos envelopes Está sendo feito pelo secretário Márcio Carneiro com a equipe Mas também com a presença de um componente de cada uma das escolas de samba Que estão presentes aqui na apuração Está sendo conferido, conferido os envelopes e os componentes da escola acompanham atentos Inclusive não só as notas das escolas de samba de todos os quesitos Como também a premiação dos estandartes de ouro Será dito aqui hoje, os envelopes serão abertos E nós veremos quais são, quais foram as pessoas que mereceram este ano O estandarte de ouro em diferentes quesitos No quesito intérprete, o em primeiro do Morro intérprete O que a senhora tem um pouco do Morro animador para todos os estandartes O estandarte de bateria, também do império do Morro O jogador Glebson Souza Com mil requisitos necessários O quesito necessário, guarda-bandeira Mirim Império do Morro, o jogador Andressa Braga O quesito necessário, guarda-bandeira Duro Casal da Associação Braga Duro, o império do Morro Império do Morro, a rainha, como dizia, o peito da proposta Na frente da bateria, a rainha da bateria, estandarte de ouro Fascista masculino, também, império do Morro O jogador Caterine de Casa Vendonça, a estima Comissão de frente, império do Morro Comissão de frente, império do Morro O jogador, jogadora Micael de Sousa Santana Rodrigo E o quesito, o passista bem-vindo, também, recebe estandarte de ouro Comissão de frente, império do Morro Comissão de frente, império do Morro O jogador, jogadora Caterine de Brito de Pobre Passa a ver, agora, estandarte de ouro do grupo especial Assista rainha de bateria O jogador, Raquel de Oliveira Silva Com a justificativa, ter a rainha da bateria Revolução perfeita, com a sua bateria Nota 10, 10 e 3 Ah, nota 10, 10 e 3 Vai para a premiação, Unidos do Parque do Amor Previação, Santana Rodrigo O banho quesito, mestre de sala e porta-bandeira Duplo, do julgador, na Exo Conceito Bom, prêmio Primeiro casal de mestre, sabe, quarta-bandeira da regulação Vem com o venicimento, pois cumpriu todos os requisitos Tendo delicadeza e graciosidade na avenida Ele deu este estandarte para a regulação, Unidos do Parque do Amor No quesito, o santo enredo O estandarte de ouro do jogador Rogério Santos Com a justificativa de letra e melodia, poesia e cadência Com a evolução de canto de todos os componentes da regulação Vai para o Unidos do Parque do Amor A premiação estandarte de ouro do quesito intérprete Do julgador Salvo da Silva Galvão Com a justificativa, o grito, o grupo de intérpretes Trouxe muita energia do começo ao fim Tornando o samba ainda mais agradável e consistente Deu estandarte de ouro ao Bremer Interativo Escola do Samba Acadêmico da Santa Feira A premiação no quesito bateria estandarte de ouro Julgador Clébson Lá Sousa Com a justificativa, os requisitos foram cumpridos e foi o ritmo mais cadenciado da noite A premiação, escola de samba e império central da Universidade da Helena A premiação estandarte de ouro do julgador Andressa Praga de Oliveira Ramos Com a justificativa que o casal Lerim de mestre sala e porta bandeira Se destacaram pela harmonia entre eles A premiação, a premiação do precrativo escola de samba Coelhos da Silva A premiação estandarte de ouro, o quesito, o fascista masculino Do julgador Caterine de Caça Redonça da Silva A justificativa, impuncação, reverência, carisma A premiação, samba do pé com muita graciosidade Este componente, vestia a planta, não adicionava mais a bateria A premiação, escola de samba, Boeiros da Silva A premiação estandarte de ouro, o quesito, omissão de frente Julgador Micael de Souza Santana Rodrigo A justificativa, além de cumprir os requisitos signados à comissão de frente A mesma se apresentou com elegância e abrilhantou o prenúncio à agremiação O estandarte vai para escola de samba, Boeiros da Silva Aplausos 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 O quesito, o quesito, o fascista feminino A premiação estandarte de ouro, o da jogadora Céline Correia de Brito, o Céline Justificativa, fascista vestida de amarelo que desfilou ao lado de um fascista masculino De vermelho, ambos finalizaram o desfile Muito simpática, atenciosa com o público Não deixou de apresentar a bateria e a escola Sempre ensambando com intensa e cultura e muita alegria Agradeção, Unidos Marques do Aeroporto Mapa de conferência dos quesitos obrigatórios do rumo de acesso Responsável pela agremiação, José Marcos Teixeira Nome do conferente, Elísio Ferreira, Alain Lojas e Maria Michele Ribeiro Agremiação, Unidos do Mundo Quesito, Carro Abre Alas, o mínimo exigido de 1 Confere Carlos Alegórios, o mínimo de 2 Confere Comissão de Frente, o mínimo de 7 componentes Tiveram 11 componentes, confere Alas Baianas, o mínimo de 10 componentes Pela conferência 10, confere Bateria, o mínimo de 40 componentes Tiveram 40 componentes, confere Mestre Sala e Porta Bandeira O mínimo de 1 casal, confere Total de infigilante do todo No mínimo de 200 200 componentes Tiveram 187 componentes De acordo com Das penalizações decorrentes da conferência Na seção 11, no artigo 40 do Regulamento do Carnaval Será considerada a falta de abrícia Uma escola de samba que iniciasse o desfile Com número inferior a 75% do mínimo exigido No total de componentes No caso, 150 componentes para o grupo de acesso E 187 componentes para o grupo de acesso Então vocês estão só vendo a organização por isso Passo a abrir agora o envelope de cronometragem do grupo de acesso Mata de cronometragem do grupo de acesso Responsável pela premiação Daniel Alexandre Nome do cronometrista 1, Glauci Mari Nome do cronometrista 2, Irina Maria Nome do cronometrista 3, Nícolas Moreira Pontes Horário do início 22 horas 15 minutos Horário de teto 23 horas e 2 minutos Tempo total 47 minutos e 34 minutos Passo a abrir agora O mapa de conferência Do grupo especial Mata de conferência Dos quesitos Obrigatórios Do grupo especial No quesito Responsável Da primeira premiação Antônio Cláudio Oliveira Da premiação Unidos Parque do Porto Nome do conferente Alain Borges Nome do segundo conferente Elísio Ferreira Nome do terceiro conferente Maria Michelle No quesito Carro abre alas O total de Mínimo De itens É o carro Confere No carro Alemólicos O mínimo De dois carros Confere A comissão de frente O mínimo De sete componentes Tiveram Doze componentes Confere Na ala da baiana Ala das baianas O mínimo De quinze componentes Tiveram Dezezeis componentes Confere Bateria O mínimo De quarenta e cinco componentes Tiveram Quarenta e cinco componentes Confere Mestre Sala E porta-bandeira O mínimo De um casal Tiveram Dois casais Confere Total de Vigulantes No duro O mínimo De duzentos e cinquenta Componentes A escola Acertou Duzentos e vinte e cinco Componentes Confere Porque O regulamento Prevê Que o mínimo Seria Cento e trezeis Talento De seteis De cinco Por cento Passamos agora Ao mapa De conferência Dos quesitos Obrigatórios Do Grêmio Do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Santa Moeiros Da Estiva Responsável pela Grêmio Ação Cláudia Santana Nome do primeiro conferente Emício Ferreira Nome do segundo conferente Mariana Mariana Scher Mariana Scher Mariana Scher Mariana Scher Mariana Scher Carro Abre Alas O mínimo De um Confere Carros Alegóricos O mínimo De dois A escola Apresentou Dez Confere Alas Baianas O mínimo De quinze Componentes A escola Apresentou Vinte Confere Bateria Quarenta e cinco Componentes O mínimo De quarenta e cinco Componentes A escola Apresentou Sessenta e quatro Componentes Confere Confere Mestre Sala E porta Bandeira O mínimo De um Casal A escola Apresentou Dois Confere Total De figurantes Do todo Exigência De um Mínimo De duzentos E cinquenta Componentes E a escola Apresentou Trezentos E noventa e sete Componentes Confere Passamos Agora Passamos Agora A aba De conferência Dos quesitos Obligatórios Do Grêmio Inventivo Cultural Escola de Samba Império Central Da Cidade Aleia Responsável Pela Agremiação Marcos Manuel Soares Nome Do primeiro Conferente Elísio Nome Do segundo Conferente Maria Nome Do terceiro Conferente Alam 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 O mínimo de 15 componentes A escola apresentou 16 Confere Bateria O mínimo de 45 componentes A escola apresentou 53 componentes Confere Mestre Sala e Porta Bandeira O mínimo de 1 casal A escola apresentou 2 casais Confere Total de figurantes no todo 250 figurantes é o mínimo A escola apresentou 303 303 componentes Confere Foi feita uma observação aqui embaixo Escrito no mapa da conferência Que eu passo a ler agora As 16 baianas Entraram na avenida Antes do carro alecórico que vinha Logo atrás Atravessar a linha de partida Durante o que se adentraram Mais 6 baianas Que não foram computadas O total de figurantes Da escola São essas 3 que não foram computadas Bom, gente Deixa eu só passar uma coisa a vocês Que é importante que vocês saibam Nós da Comissão de Carnaval Estamos incluídos em fazer o melhor para o Carnaval Diante disso Não só a lei da conferência Que assina aqui A mapa de conferência Ser da Comissão Participado do evento de Carnaval Esses 3 funcionários Que fizeram a conferência São funcionários públicos Portanto, eles Nós Comissão de Carnaval Não só nós Mas do jurídico também O mundo jurídico É um funcionário público Porque tem fé primeiro Então Na fé primeiro O povo já está sempre Esse é o marco que a gente tem que discutir Na Quando a gente estiver elaborando O regulamento juntos Porque a gente faz isso Todos os anos Nós já vamos para prever isso no próximo ano Todos concordam que a gente juntos decidamos sobre isso Na próxima reunião de carnaval Obrigada Oi gente Esse documento é um documento oficial Começado no processo oficial Foi assinado pelos funcionários públicos Que tem a fé pública E nós vamos manter esse lugar Passamos então ao mapa de conferência Nos quesitos obrigatórios Do grupo especial Do Grupo Grêmio Cultural de Falação Arrameiros da Santa Fé Responsável pela gremiação Sebastião Florêncio da Cruz Nome do primeiro conferente Alvaro Gorgias Nome do segundo conferente Elísio Ferreira Nome do terceiro conferente Maria Michele V Carlos Abre Alas Mínimo de um A escola apresentou Confere Carlos Alegórico Mínimo de dois A escola apresentou Três Confere A comissão de frente Mínimo de sete componentes A escola apresentou Sete componentes Confere O mínimo exigido E a escola apresentou Duzentos e cinquenta e dois Converte Mapa de cronometragem No grupo especial Unidos Parque Aeroporto Responsável pela gremiação Tarcísio Não, Tarcísio Tarcísio Roelho Primeiro Deputado de cabeça Klausimari Perdeiras Irina Maria Terceiro Ed. Mínimas Moreira Horário de início Às vinte e três horas E trinta e um minutos Horário de tempo Zero horas E vinte e oito minutos Tempo total Cinquenta e seis minutos E vinte e três segundos Terceiro Mapa de cronometragem da Escola Doenos da Estiva Responsável pela agregação Glaucia Santana Pronometrista Glaucia Mari, Irina Maria e Nicolas Moreira Horário de início, 0 horas e 50 minutos Horário de término, 1 hora e 47 minutos Tempo total, 57 minutos e 24 segundos Mapa de cronometragem, Império Central da Sociedade Alegre Responsável pela agregação, Marcos Manuel Soares Pronometrista Classe Mari, segundo cronometrista Irina Maria Terceiro cronometrista, Nicolas Moreira Horário de início, 2 horas e 16 minutos Horário de término, 3 horas e 15 minutos Tempo total, 59 minutos Preciso, confere Mapa de cronometragem, Acadêmicos da Santa Fé Responsável pela agregação Edmilson, Edmilson, Oliveira Santos Pronometrista Classe Mari, Irina e Nicolas Horário de início, 3 horas e 41 minutos Horário de término, 4 horas e 34 minutos Tempo total, 58 minutos e 49 segundos Deve-se ir com fé Vamos passar agora a fazer um sorteio então Da ordem Primeiro Adereço Alegrias e adereços Segundo Enredo Terceiro quesito Argonia Quarto quesito Revolução Quinto quesito Fantasia Sexto Comissão de frente Sétimo quesito Samba Enredo Mestre Sala e Porta Bandeira É o eitavo quesito Nono quesito Bateria E o décimo quesito Conjunto Passo ali então para os mapas De notas oficiais Do Carnaval 2017 Do grupo de acesso Boêmios do Morro Agradeção Império Boêmios do Morro No quesito Alegrias e adereços Notas 9,7 Julgador Ana Paula Costa Guedes No quesito Enredo Império do Morro De nota 9,7 Julgadora Sede Corrente Conselho No quesito Argonia Boêmios do Morro Pela jogadora Caterine de Casca Minhoza De nota 9,9 No quesito Evolução Julgadora Raquel Mogueira De Oliveira Silva Boêmios do Morro De nota 9,8 No quesito Fantasia Escola Império Boêmios do Morro Pela jogadora Andressa Braca De Oliveira Teve nota 9,7 No quesito Comissão De Frente Julgadora Micael de Sonza Santana D'Obrigo Nota 9,9 No quesito Samba De Enredo Pelo jogador Rogério Santos Teve nota Deve nota No quesito Mestre Sabe Porta-Bateira Julgador Naiso Conceiro Nota Nota 9,8 No quesito Bateria Julgador Lepson Açosa Lepson 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 Açosa Em vez do Mestre Do Morro Nota 10 No quesito Conjunto Julgador Saulo Da Silva Imero Coelho De nota 10 Então Declaro Que a escola Vem No quesito É a campeã Do dia Sesta Para que Vê Nela Aceita Especial Aplausos 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 Então Vamos começar No quesito Dentro do mapa De notas oficiais Do carnaval 2017 No quesito Alegrias E aterismo Começando pela Ordem Esquire Treino Unidos Marcar O Corpo Jogador Ana Paula Costa Guedes Nota 9,9 Mata De notas Alegrias E adereços Unidos Marcar O Corpo Jogador Benedito Rodolfo Nota 10 Alegrias E adereços Moebos Da Estiva Jogador Ana Paula Costa Guedes Nota 10 Alegrias E adereços Moebos Da Estiva Jogador Benedita N. Candofo Nota 10 Alegrias Alegrias E adereços Império Central Da Nossa Cidade Alegre Jogador Ana Paula Costa Guedes Império Central Da Nossa Cidade Alegre Nota 10 Alegrias Alegrias E adereços Jogador Benedito Daí Dano Novo Império Central Da Nossa Cidade Alegre Nota 10 Alegrias E adereços Jogador Ana Paula Costa Guedes Alegre Alegre Acadêmicos Da Santa Fé Nota 9 Vígula 9 Alegrias E adereços Jogador Benedita Alegre 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 Acadêmicos Da Santa Fé Nota 10 Segundo Quesito Enredo Jogador Joyce De Santos Grêmio Acadêmico Plural Escola de Santa Unidos No Parque do Corpo Nota 9 Vígula 9 Enredo Jogador Silen Corrêa Divino Conselho Unidos No Parque do Corpo Nota 9 Vígula 9 Enredo Jogador Joyce de Santos Escola de Santa Coelho da Estiva Nota 10 Enredo Jogador Silen Incofei Adímpico Conselho Escola de Santa Coelho da Estiva Nota 10 Enredo Jogador Joyce dos Santos Império Central da Cidade Alegre Nota 9 Vígula 8 Enredo Jogador Silen Corrêa Divino Conselho Império Central da Cidade Alegre Nota 9 7 Enredo Jogador Silene Corrêa de Vígula Corseiro Acadêmicos da Santa Fé Nota 9 Vígula 9 No terceiro No terceiro Quesito Harmonia Jogador Caterine de Cássia Vindonça Tardino Grêmio Escola de Samba Unidos do Parque Aeroporto Nota 9 Vígula 9 No quesito Harmonia Jogador Marcos Santana Unidos do Parque Aeroporto Nota 10 Harmonia Jogador Caterine de Cássia Escola de Samba Coelhos da Estiva Nota 10 Harmonia Jogador Marcos Santana Escola de Samba Coelhos da Estiva Nota 10 Harmonia Harmonia Jogador Marcos Santana Marcos Império Central Cidade Alegre Nota 9 9 9 9 Harmonia Harmonia Jogador Caterine de Cássia Mendoza Tarachino Escola de Samba Acadêmicos da Santa Fé Nota 10 Harmonia Jogador Marcos Santana Acadêmicos da Santa Fé Nota 9 9 8 No quesito É o quarto quesito Evolução O julgador José Henrique Moriaga Unidos do Parque Aeroporto Nota 9 9 Quesito Evolução Julgadora Raquel Roqueira Unidos do Parque Aeroporto Nota 10 Evolução Julgador José Henrique Morcato Escola de Samba Coelho da Estiva Nota 9 9 Evolução Julgador Raquel Roqueira Escola de Samba Coelho da Estiva Nota 9 9 No quesito Evolução Jogador José Henrique Morcato Império Central da Volcidade Alegre Nota 10 Evolução Jogador Raquel Doqueira Império Central da Volcidade Alegre Nota 9 9 9 No quesito Evolução Jogador José Henrique Morcato Acadêmicos da Santa Fé Nota 9 8 No quesito Evolução Jogador Raquel Doqueira Acadêmicos da Santa Fé Nota 10 No quesito Fantasia O quesito Fantasia Jogador Andressa Andressa Raga de Oliveira Danos Escola de Santa Unidos do Parque Aeroporto Nota 9 Vírgula 8 O quesito Fantasia Jogador Nesse de Campo César Unidos do Parque Aeroporto Nota 10 Quesito Fantasia Jogadora Andressa Braga Escola de Samba Poemios da Estiva Nota 10 Quesito Fantasia Jogadora Nesse de Campo César Escola de Samba Poemios da Estiva Nota 9 Vírgula 9 Fantasia Jogadora Andressa Braga Império Central da Cidade Alegre Nota 9 Vírgula 7 Quesito Fantasia Jogadora Dense de Campos Escola de Samba Império Central da Cidade Alegre Nota 10 Quesito Quesito Fantasia Jogadora Andressa Braga Acadêmicos da Santa Fé Nota 9 Vírgula 8 Jogador Quesito Fantasia Jogador Dense de Campos César Escola de Samba Acadêmicos da Santa Fé Nota 9 Vírgula 7 No Quesito Comissão de Frente Sexto Quesito Comissão de Frente Jogador Dantório Alves da Silva Grêmio Mercativo Popular Escola de Santa Domingos no Parque Acordo Nota 10 Comissão de Frente Jogador Licaere de Sousa Santana do Prigo Grêmio Mercativo Escola de Santa Unidos no Parque Acordo Nota 9 Vírgula 9 Comissão de Frente Jogador Dantório Alves da Silva Escola de Santa Poemios da Estiba Nota 9 Vírgula 9 Comissão de Frente Jogador Micaere de Sousa Santana Rodrigo Escola de Santa Poemios da Estiba Nota 10 Comissão de Frente Jogador Antônio Alves Império Central da Poecidade Alem Nota 10 Comissão de Frente Jogador Micaere de Sousa Santana Rodrigo Escola de Santa Império Central da Poecidade Alem Nota 9 9 Comissão de Frente Jogador Antônio Alves da Silva Acadêmicos da Santa Fé Nota 9 9 9 Comissão de Frente Jogador Jogador Micaere de Sousa Santana Rodrigo Escola de Santa Acadêmicos da Santa Fé Nota 10 Samba Enredo Samba Samba Enredo Samba Enredo Enredo Jogador Anderson Alberto de Souza Samba Enredo Jogador Anderson Alberto de Souza Unidos no Parque Aluporto Nota 9 8 Samba Enredo Jogador Rogério Santos Escola de Samba Coelho do Parque Nota 10 Samba de Enredo Jogador Anderson Alberto Escola de Samba Coelho da Estiva Nota 9 vírgula 9 Samba Enredo Jogador Rogério Santos Escola de Samba Coelho da Estiva Nota 9 vírgula 9 Quesito Samba de Enredo Jogador Anderson Alberto Império Central da Cidade Alegrina Nota 10 Samba de Enredo Samba de Enredo Jogador Rogério Santos Escola Escola de Samba Acadêmico Santa Nota 9 vírgula 8 Vem Vamos nota 9,9 Mestre de Sala e Porta Bandeira Goelhos, jogador mais um conceito Escola de São Goelhos, na estícua nota 9,8 Mestre de Sala e Porta Bandeira jogador do final da Silva Gonçalves Escola de São Goelhos, na estícua nota 10 Mestre de Sala e Porta Bandeira jogador mais um conceito Escola de São Goelhos, na estícua Império Central da Cidade Alegrina nota 9,9 Mestre de Sala e Porta Bandeira jogador do final da Silva Império Central da Cidade Alegrina nota 10 Mestre de Sala e Porta Bandeira jogador nas um conceito Acadêmicos da Santa Fé nota 9,9 Mestre de Sala e Porta Bandeira jogador do final da Silva Gonçalves Escola de Santa Fé Acadêmicos da Santa Fé nota 9,8 Mestre de Sala e Porta Bandeira nono quesito 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 bateria Mestre de Sala e Porta Bandeira Jogador Clemson, na Sousa Escola de Santa Unidos no Parque Aeroporto nota 9,9 quesito 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 bateria jogador Clemson 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 Santos escola de Sala Unidos no Parque Aeroporto nota 10 quesito bateria jogador Clemson La Sousa escola de Samba Poemios da Estiva nota 10 quesito bateria o Hélio jogador Hélio Clemson escola de Samba Poemios da Estiva nota 9,9 quesito bateria jogador jogador Leibson na Sousa escola Samba Império Central da Mocidade Alegrina nota 10 quesito bateria jogador do Hélio dos Santos escola de Samba Império Central da Mocidade Alegrina nota 10 quesito bateria jogador do Hélio do Hélio do Hélio do Hélio escola de Samba acadêmicos da Santa Fé nota 10 quesito bateria e jogador o Hélio dos Santos acadêmicos da Santa Fé nota 9,8 décimo e último quesito quesito conjunto no quesito conjunto julgador Bárbara Santana Pinto escola de Samba Unidos do Hélio do Hélio do Hélio 10 quesito conjunto julgador Salmo da Silva Calvão escola de Samba Unidos do Hélio do Hélio escola de Samba do Hélio da Estima nota 10 no quesito conjunto julgador Salmo da Silva escola de Samba do Hélio da Estima nota 10 no quesito conjunto escola de Samba Império Central da nossa cidade adere nota 10 no quesito conjunto julgador Salmo da Silva escola de Samba Império Central da nossa cidade adere nota 9,9 no quesito conjunto julgador Bárbara Santana Binto escola de Samba acadêmicos da Santa Fé nota 10 no quesito conjunto julgador Salmo acadêmicos da Santa Fé nota 10 declaro que descendido para o grupo de acesso acadêmico de Santa Fé terceiro colocado pedro de São Caló na cidade da terra vice-campeã do Marcos e campeã do Boêmio da Estiva concluído a apuração das escolas de Samba aqui em Taubaté nós já temos o resultado oficial em primeiro lugar Boêmios da Estiva com 199,1 segundo lugar Unidos do Parque Aeroporto com 198,8 terceiro lugar Moçada de Leia com 198,3 e em quarto lugar descendo para o para o grupo de acesso a acadêmicos da Santa Fé com 198 pontos são três décimos de diferença entre a mocidade e a acadêmicos da Santa Fé Gisele da Boêmios da Estiva componente antiga e da linha de frente da escola comemorando o campeonato do Carnaval 2017 em Taubaté vamos lá vitória vitória mais uma vez concretizada e só tenho a agradecer que falar para você quem levou a sua escola peito a si mesmo é o presidente Traíra e com a companhia da Gracinha e outros componentes que estavam lá ajudando então a gente tem que agradecer as pessoas Patrícia Rodrigo as irmãs tem bastante Nadiel de Pernambuco tem bastante gente que se a gente for falar nome aqui fica até desagradável que a gente pode esquecer o nome de um agradecendo a todos que foram lá deram seu sangue mas especial que correu mesmo valeu Gracinha essa foi sua quer destacar algum dado algum item como por exemplo os estandartes de ouro então os estandartes de ouro para a gente foi até meio que surpresa que a gente vem esperando mais focando mais nas notas mesmo estandartes de ouro se vier para a gente tipo assim é coisa assim que a gente não fica muito esperando mas também a nossa pequena Nicole com o Antônio também levou estandartes de ouro e também temos o nosso né a neta do presidente é o papagaio e também agradecendo o João Pedro e a Alice também que são também os nossos mestres de sala do Porto Bandeira Mirim então aquela coisa assim engloba tudo então a gente vem para cá pensando mais no ponto e a estandartes é comunidade não tem como a gente espera tudo mas hoje foi surpreendente pelo jeito também quer falar um pouquinho não não quer falar então não quer falar tá dito parabéns Estivas Boêmia da Estiva escola tradicionalíssima na nossa cidade e que merece todo o nosso respeito toda a nossa consideração e a nossa reverência pelo campeonato parabéns olha aqui ó o menino Robson que tá de óculos escuros sabe pra quê? pra esconder o choro de alegria de ser o vice-campeão do carnaval de Taubaté não esconde não chora mesmo porque choro de alegria tem que ser chorado bem chorado satisfeitíssimo olha eu acho que eu não tenho palavra pra descrever a emoção a gente né fez um desfile bonito mas tecnicamente a gente cometeu alguns erros a preocupação minha da Cecília de toda a diretoria era quanto essas 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 falhas técnicas que a escola teve então assim quando a gente viu disputando pelo menos no terceiro lugar já era mérito já era pra gente já era a maior felicidade do mundo só de não precisar descer de novo pro grupo de acesso e de repente a gente vem com esse com essa surpresa de ser vice-campeã do carnaval com a diferença de um ponto então assim a emoção é enorme a gratidão pela população taubatiana que deu uma energia maravilhosa pra escola é o nosso agradecimento mesmo a todo mundo que colaborou que esteve junto que acreditou no nosso trabalho eu acho que isso é a principal gratidão que a gente recebe nesse momento e é uma injeção de ânimo pra ano que vem disputar o campeonato não? sim agora é a hora de corrigir os erros apesar de ter sido um carnaval bonito a gente tem erros e nos permitimos a errar gostamos do erro porque através do erro que a gente cresce isso mostra que a escola tá crescendo mostra que a gestão da escola ela precisa ser ajustada mas que é uma gestão muito promissora e que sim a gente tem condição de concorrer com o título de ser campeão no futuro sim tá certo felicidades parabéns presto minha homenagem e reverência a minha querida escola Unidos do Parque do Porto e a minha querida amiga e dama a quem tenho respeito consideração e veneração Cecília Gabriel chega pra cá chega pra cá e diz pra nós confirma pra todo mundo que trabalho ainda é a palavra de ordem exatamente Sônia trabalho e trabalho a gente tem uma comunidade aonde eu fico o ano inteiro indo todos os dias pra quadra recebendo aquelas crianças ensinando dando carinho quando eu vejo aquelas crianças adentrando a avenida do povo eu fico pensando assim porque todas as comunidades não trabalham com as crianças porque eles são o futuro o parque aeroporto só tem a ganhar o projeto que a gente tem lá de capoeira de box das crianças da pastoral da criança o projeto do maracatu tudo isso é coisa que acaba ajudando a escola porque sem trabalho ninguém faz nada sem carinho sem a comunidade junto quem foi na quadra viu presenciou todo mundo pregando pra ET todo mundo com a tesourinha na mão com cola quente então isso foi que fez que a gente pegasse esse lindo maravilhoso eu tô assim explodindo de felicidade com esse segundo lugar porque eu sei que todas as escolas que concorreram com a gente teria as mesmas condições de pegar um primeiro lugar um segundo lugar a única coisa que eu briguei aqui foi que o meu troféu era muito pequeno eu queria um troféu também grande mas eu tô satisfeita isso é brincadeira a parte porque eu gosto muito de brincar então eu agradeço a minha comunidade agradeço a TV Cidade que assim leva a minha escola num patamar muito grande todos os eventos que eu faço vocês estão presentes então isso que é que engrandece a escola eu já quero deixar o convite pra nossa feijoada de campeã que agora o mês que vem já vou fazer a feijoada e os eventos que vão rolar que vai ter muitos eventos esse ano na quadra e agradecer a Prefeitura de Taubaté por ainda estar acreditando nas escolas de samba de Taubaté enquanto todas as cidades vizinhas não tem carnaval Taubaté fez um carnaval bonito e honroso para todos nós uma avenida do povo com pessoas assistindo com policiamento foi assim não teve nada que falasse ah mas a prefeitura é culpada pelo carnaval acabar não é nós se acabar o carnaval o culpado seremos nós mesmo das escolas de samba então eu quero agradecer a todo mundo Taí Cecília Gabriel troféu num desabafo que na verdade é um chamamento um momento de apogeu da escola seu troféu não é pequeno ele é apenas simbólico porque a vitória de vocês é gigante então encare isso apenas como uma alegoria a sua vitória é muito grande Cecília de todos da comunidade mas especialmente de você que é um símbolo uma referência para todos nós sem exceção recebo meu abraço a minha homenagem a minha reverência a você e a escola do Parque do Porto posso falar mais uma coisinha de coração você fala o que quer minha irmã esse troféu vai para o meu querido Jaú também porque ele acreditou ele disse que um dia eu seria a dama do samba de Taubaté e eu cheguei lá Jaú então esse troféu é nosso muito obrigada muito obrigada pela lembrança é a Cecília Gabriel gente é a Cecília Gabriel e todo mundo quer saber porque eu sou apaixonada por ela acho que eu não preciso falar Cecília fala por si ela se auto-representa o secretário de Turismo e Cultura de Taubaté Márcio Carneiro e perguntamos para eles sobre que avaliação ele faz deste processo todo que começou em janeiro com a preparação das escolas e terminou hoje com a apuração e o resultado da escola campeã e das demais escolas por favor secretário olha Sônia eu faço avaliação de excelente porque a equipe da prefeitura trabalhou muito bem e desde o início redondinho como diz o popular vocês viram aqui que vocês acompanharam filmaram registraram perguntaram então foi muito tranquilo a minha avaliação foi que dentro da da perspectiva foi muito tranquilo o processo foi tranquilo é claro que por trás dessa tranquilidade tem muito trabalho não é então fizemos inúmeras reuniões galera aí toda está sem dormir devido a essas reuniões porque eu acho que a gente pode pegar pelo pecar pelo excesso mas nunca pela falta né e eu acredito que nós pecamos pelo excesso graças a Deus porque policiamento está aí escolta está aí fizemos um trabalho ali na mesa muito redondinho sem grandes questionamentos e o resultado está aí um carnaval bom um carnaval dentro de uma logística de organização excelente porque Taubaté merece e bola pra frente é isso aí aliás secretário me permita um acréscimo essa tranquilidade de hoje é consequência de um trabalho de base né exatamente e eu espero que assim continue cada vez mais tranquilo porque quanto mais organizado mais tranquilo sai o resultado muito obrigado secretário parabéns pelo trabalho de toda a equipe especialmente do seu comando nessa equipe foi notar de sentido a organização e tudo que poderia acontecer quando tem escorreu da melhor maneira possível parabéns secretário e que assim seja daqui pra frente muito obrigado eu preciso dar o meu abraço especial a TV Cidade que sempre acompanhou não só o carnaval como todas as questões culturais né ela não se prende apenas a questões jornalísticas mas a cultura que representa a alma do povo que representa de fato o espírito da nação então muito obrigado a todos os colaboradores da TV Cidade tenha o meu afeto muito obrigado tá certo e assim encerramos os trabalhos referentes ao carnaval de 2017 TV Cidade esteve na avenida não transmitiu ao vivo mas gravou e aqui agora apresentando acompanhando desde o comecinho a apuração do resultado das escolas de samba é a TV Cidade no carnaval de 2017 e até 2018 vermelho e branco eu sou harmonia e contagia o coração rapaz que a paz esteja convosco é o que? essa é a nossa oração vermelho e branco vermelho e branco eu sou harmonia e contagia o coração que a paz esteja convosco você curte samba carnaval e folia quer ter os desfiles das escolas e blocos de Itabaté para assistir a qualquer hora então entre em contato com a TV Cidade e adquira seu DVD ligue 3624-8666 ou venha até a nossa sede na avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa 540 no centro de segunda a sexta das 9h às 17h TV Cidade no coração da comunidade Opa, carnaval é na TV Cidade